Vida longa e prós para todos os visitantes do canal, primeiro se você já for terraplanista gente fina, deixa seu like que o youtube compartilha esse vídeo. No vídeo 68 eu falei como as nuvens elas provam a terra plana, esse vídeo teve uma repercussão melhor do que eu esperava, então teve alguns canais que fizeram um vídeo sobre ele, porém não foi um vídeo muito visual, na minha cabeça fazia muito sentido, mas visualmente talvez para aquele que chega agora não fez muito sentido, então vou fazer uma parte 2 explicando melhor o visual, o link vai estar aqui então aqui do lado, se quiserem checar, pois então, o sol, a lua e a terra, elas estão representadas nessa imagem em escala real, então, como você pode acreditar que a lua e o sol tem tamanhos tão diferentes, porém são vistos do mesmo tamanho no céu, porque exatamente estão nas distâncias que eram para atar desse jeito, são uma maneira meio absurda de entender, mas para um pouco para pensar, você vai ver que não faz sentido nenhum esses dois aços serem exatamente do mesmo tamanho, inclusive mudarem de tamanho conforme eles estão meio dia ou se pondo ou nascento né, pois então, continuando, o sol ele é tão grande e tão poderoso no modelo heliocentrista que onde a face da terra virada para ele estará iluminada, então, você pode ver aqui nessa imagem, toda essa parte azul, ela está sendo iluminada pelo sol tá, então, aqui ela ainda não se pôs, mas vamos imaginar que ela tenha, que o sol esteja abaixo do horizonte né, ou chegando próximo da linha do horizonte, então você veria uma linha dessa daqui ó, por exemplo, chegando, passando por aqui, passando por aqui e atingindo o topo da atmosfera tá, então para quem está aqui, ele olharia para cima e veria a nuvem sendo iluminada pelo sol que está no horizonte, isso foi o que sempre contaram para nós, porém não é o que acontece, então vou explicar aqui na, com uma imagem melhor, sobre o que que é esse ponto de fuga tá, então essa linha de cima, a linha da esquerda e a linha de baixo, imagina que você está numa sala, é, retangular, então é como se fosse um grande paralelipípeda, porém você estando nela, você veria o fim dela como se fosse um túnel, sabe, um pontinho lá longe, porém as distâncias sempre se mantêm iguais, então o que acontece, as nuvens que estão mais próximas de você, você vai ver mais acima, vai ver por aqui, certo, e o sol que tá lá longe, lá longe, você vai ver abaixo das nuvens, apesar de que essa não é a distância verdadeira, não é só porque essa você vê acima, significa que está acima, certo, então olhem para essa imagem, imagina que o sol ele tá lá longe no pontinho e vocês tem as nuvens aqui mais próximas, certo, se fosse um globo, o sol estaria abaixo do horizonte, ou próximo do horizonte, essa seria realmente a luz que ele faz indo lá de baixo até acima, certo, isso é no globo, porém vejamos como o sol, se ele estivesse fazendo isso, ele deveria atingir as nuvens pela parte de baixo, não é só porque essas nuvens estão sendo tampadas pela frente, você pode ver, tem centenas dessas imagens por aí na internet, agora, não procurem um vídeo, uma imagem na internet que seja modelo artístico, porque o engraçado desse modelo artístico, é porque na cabeça do pintor, ele é muito bom com perspectiva, então imaginando o pôr do sol, ele desenha as nuvens na parte de baixo sendo iluminada, certo, porém, apesar de toda a arte do Google Imagens parecer assim, a realidade se mostra de maneira diferente, porque o que acontece é só uma diferença entre perspectivas, bom, espero que tenha sido um pouco mais visual esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, então até a próxima, tchau, tchau.